Música Olá amigos da história, estou de volta. Existe o ator que faz comédia e existe o comediante que então atua na comédia. No entanto, Grande Otelo era um artista múltiplo, ator, comediante, cantor, produtor, compositor brasileiro, grande artista de cassinos cariocas e do chamado teatro de revista. Participou também de diversos filmes brasileiros de sucesso, entre eles as famosas chanchadas nas décadas de 40 e 50, que estrelou então em parceria com Oscarito e Anquito. Tendo feito muito sucesso também na versão cinematográfica de Makuna Ima, realizada em 1969, é frequentemente citado como um dos maiores importantes atores da história do Brasil. Considerado então um dos maiores atores do século XX, Grande Otelo foi um artista multimídia, Tendo trabalhado no teatro, rádio, cinema e na televisão, versátil e dono de uma consagrada expressão facial e corporal, destacou-se como ator, cantor, compositor, sambista e poeta. Seus personagens sempre tiveram um grande apelo popular desde os tempos do teatro de revista, quando então participou da Companhia Negra de Revistas, até quando interpretou Makuna Ima no cinema em 1969. Grande Otelo foi pioneiro e desbravador, primeiro artista negro a ocupar espaço de destaque no cinema e na televisão brasileira. Em uma época onde o negro no Brasil não podia frequentar os mesmos lugares que os brancos, antes de existir Pelé. Conta-se que o grande mestre do humor Oscarito, quando lia então os roteiros de seus filmes, ele marcava então as melhores piadas e jogava para Grande Otelo, sabendo do seu potencial. Sua vida teve várias tragédias, seu pai morreu esfaqueado e a mãe era alcoólatra. Quando já era um ator consagrado, sua esposa cometeu suicídio logo após matar com veneno seu filho então, de aproximadamente 6 anos de idade, que era enteado do ator. Grande Otelo foi um dos maiores comediantes que o mundo já teve, igual ou superior a Charles Chaplin. Ah, sei que muitos vão retrucar agora. Vale lembrar que Charles Chaplin fez sucesso nos Estados Unidos. Grande Otelo era negro e era brasileiro. Mas quem foi este gênio do humor? Este é o vídeo de hoje, a história de Grande Otelo. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Ah, eu sou Marconi Miranda. Obrigado pela grande quantidade de visualizações que os vídeos estão tendo. Grande Otelo foi um dos mais destacados atores e cômicos do século XX. Fez comédia, drama, crítica social em peças e filmes. Em parceria então com Oscarito e Anquito, estrelou grandes sucessos do cinema na época das chanchadas. Desde pequeno tinha atração pelas festas populares. Aos sete anos de idade, teve sua primeira experiência como ator ao participar então da apresentação de um circo que passou em sua cidade. Vestido então de mulher, interpretando a esposa de um palhaço, arrancou risos da plateia. Depois que perdeu o pai então, que morreu esfaqueado, ele vivia com a mãe alcoólatra. E foi levado para São Paulo então pela Companhia de Teatro Mambembe, dirigida então por Abigail Pareces. Estudou no Liceu Coração de Jesus até a terceira série do ensino médio. Foi adotado pela família Gonçalves e ganhou então o apelido de Otelo. O apelido surgiu então na Companhia Lírica Nacional, onde o jovem tomava aulas de canto lírico. O maestro julgava que quando ele crescesse, poderia cantar a ópera Otelo de Verdi. Por sua pequena estatura, recebeu então o apelido de Pequeno Otelo, mas depois a crítica o apelidou de Grande Otelo. No ano de 1926, com apenas 11 anos, ingressou então na Companhia Negra de Revista, composta exclusivamente por artistas negros. Entre eles, Pinchinguinha, que era o maestro, o músico, o donga e a atriz e cantora Rosa Negra. Em 1932, estreou então para a Companhia Jardel Gercoles, um dos pioneiros então do teatro de revista. Com essa companhia, chegou então ao Rio de Janeiro, realizando seu sonho de infância. Era um assíduo frequentador também das noites cariocas. Estava sempre na famosa gafieira elite no Bar Vermelho ou nos bares da Lapa. Entre 1938 e 1946, fazia então trabalhos na Rádio Nacional, na Rádio Tupi, entre outras. Atuou também no Cassino da Urcas em diversos espetáculos. Em 1939, contrassinou então com a atriz e dançarina norte-americana Josefine Bacher, que considerou então Grande Otelo uma das mais importantes apresentações de sua carreira. Negro, com apenas 1,50m de altura, viveu então numa época em que os negros não podiam entrar pela porta da frente do cassino, fato que mudou depois da contratação do artista. Nesta época, compôs junto com Erivelto Martins o famoso Samba Praça 11, que fez grande sucesso no Carnaval de 1942. No cinema, Grande Otelo foi um dos grandes destaques da Atlândida, quando então protagonizou o filme Moleque Tião, de 43, de José Carlos Burle, o primeiro sucesso da produtora. Foi na Atlândida que Grande Otelo então fez grande parceria com Oscarito, que se tornou a dupla mais famosa e bem-sucedida do cinema brasileiro, estrelando grandes sucessos como Noites Cariocas, Este Mundo é um Pandeiro, Três Vagabundos, a Dupla do Barulho, Matar ou Correr, Assalto ao Trem Pagador, O Dono da Bola, Quilombo, dentre tantas outras que fizeram parte da carreira do artista e dessa dupla maravilhosa. O sucesso foi tamanho que a concorrência contratou Anquito, para então contrancenar com Otelo, e assim o sucesso se repetiu. Após deixar a Atlândida em 1955, Grande Otelo ainda participaria de inúmeros filmes, com destaque para o clássico Rio Zona Norte, de 57, do cineasta Nelson Pereira dos Santos, considerado o filme que inaugurou o cinema novo. Outros grandes sucessos foram Assalto ao Trem Pagador, de 62, de Roberto Farias e Macunaíma, de 69, adaptação então da obra-prima de Mário de Andrade, dirigida então por Joaquim de Andrade, e que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator do Cinema Brasileiro do ano. Curiosamente, Grande Otelo também participou do Inacabado e o Astro, de 42, filmado então no Brasil pelo renomado diretor americano Orson Ellis, que o classificou como um dos maiores atores do mundo. Vale a pena repetir que o classificou como um dos maiores atores do mundo. No teatro, Grande Otelo atuou em inúmeras apresentações, com diversos diretores, entre eles, Walter Pinto, Carlos Machado, Chico Anísio. Entre suas peças destacam-se Um Milhão de Mulheres, de 47, Moé Macho, Sim Senhor, de 1950, Banzaiê, de 56, e O Homem de La Macha, de 73. Na década de 50, Grande Otelo atuou na televisão Tupi, do Rio de Janeiro, na TV Rio. A partir de 1960, começou então a realizar diversos trabalhos na TV Globo. Participou também da novela Sim, a Moça, de 86, do humorístico Escolinha do Professor Raimundo, de 1990 a 1993, e também da novela Renascer, em 1993. Apesar de inúmeros sucessos, a carreira de Grande Otelo foi marcada por altos e baixos. Sua indisciplina e seu gosto pela boemia e pela bebida fizeram com que faltasse muitos a ensaios e apresentações, o que gerou então a fama de irresponsável. Injustiça esta, em sua opinião. Um bandista, então, foi através da religião, na cabana então de Pai Jatum, que Otelo diminuiu o consumo de bebidas alcoólicas no final então da carreira. Grande Otelo recebeu inúmeras homenagens e prêmios pelo conjunto de sua obra. Junto de Oscarito e Anquito, Otelo protagonizou então muitos filmes de comédia. O que faltou na época foi Otelo ser protagonista, o principal personagem mesmo de filme e de comédias. Mas isto não aconteceu. Em 1993, ele então viajou para a França para receber uma homenagem no Festival dos Três Continentes, realizado então na cidade de Nantes. Grande Otelo faleceu então em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos de idade, em Paris, devido a um infarto fulminante ao desembarcar em Paris, de onde seguiria para uma homenagem dos Três Continentes reinantes. Grande Otelo foi sepultado no cemitério São Pedro, em Uberlândia, Minas Gerais. Grande Otelo teve cinco filhos, um deles o também ator José Prato, o Pratinha, que iniciou a carreira aos 14 anos e atuou na versão de 1986 da novela Sim, a Moça, no papel de Bentinho, além de participar do seriado As Aventuras de Tio Maneco, da TVE, e também das peças O Pagador de Promessas e A Turma do Pererê. Na década de 2010, Pratinha trabalhava com concertos de celulares. Outros dos filhos de Otelo, Carlos Sebastião Vasconcelos Prata, na mesma época havia se tornado morador de rua. Esta foi a história de Grande Otelo, o Charlem Chaplin brasileiro, um dos maiores artistas que o mundo já teve. Isto mesmo, o Charlem Chaplin brasileiro. Mas acontece que Grande Otelo era negro e brasileiro, e isto, é claro, dificulta o sucesso no exterior. E você, qual comediante das antigas você gostaria de ver sua história contada aqui no canal? Deixe aí sua opinião, eu quero saber. Obrigado pela companhia, estou indo embora. Obrigado por compartilhar este vídeo, ajuda muito. Até o próximo, eu voltarei. Obrigado por assistir.